Olá, bom dia! Bom dia, eu sou Oliveira do canal Oliveira nas Cidades IBRs. Dia 1º do 3 de 2023, 6h54. Estou passando em São Gonçalo, do Açude de São Gonçalo, do Paraíba. Vai falar muitas palavras acima da velocidade que eu não tirei, ó. BR-230 quilômetro 476. Você que mora fora do seu estado, estado da Paraíba, estado do Ceará, vai curtindo os vídeos. Aonde você estiver, faça o seu comentário. Se possível, aquele positivo, aquele like, para fortalecer, para dar uma moral aí para nós. E não esqueça de inscrever, aí abaixo aí, ao lado dos comentários. Se inscreva-se, ela tem 3 minutos. 50 Perímetro urbano Você está acima do limite de velocidade Estou ligado, madame É 50 Perímetro urbano de Marisópolis Praça Pedro Lins Vou desligando por aqui meus amigos Mais na frente faço um outro vídeo Beleza? Um abraço